Música Não perca mais nenhum vídeo novo publicado aqui no canal Para isso clique neste ícone em forma de campanha Depois selecione enviar para mim todas as notificações deste canal A partir daí você nunca mais vai perder um vídeo novo do nosso canal E aí Alain, sejam bem-vindos ao canal TDC Projetos Estamos aqui com o OneBot mais uma vez E neste vídeo aqui eu vou fazer algumas explicações sobre algumas coisas que eu já fiz nele E também este vídeo é porque eu não tinha feito aquela live que eu prometi de fazer Que seria terça-feira dessa semana Mas não teve como eu fazer essa live Então por isso eu estou fazendo este vídeo agora para estar explicando algumas coisas novas Que eu fiz no OneBot esses dias, tá bom? Primeira coisa que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês Foi pintar a base dele Podem ver que a base está pintada lá Eu vou até aproximar mais o robô aqui para a gente ver mais de perto Deixa eu puxar ele aqui um pouco para frente Focar ali na base A base foi pintada, eu utilizei tinta óleo Em spray para poder pintar esta base Também fiz a tampinha Daqui, ó Fiz essa tampinha Ela tem um sistema magnético para abrir e fechar aqui ela Só que com isso, fico com algumas imperfeições aqui nessa lateral Vou até puxar o zoom aqui, ó Vai perder qualidade, tá galera? Mas eu vou puxar o zoom Perder um pouco de qualidade aqui, mas tudo bem Aqui a gente tem, ó Algumas imperfeições Devido ao corte que eu fiz Também foi uma imperfeiçãozinha aqui Mas dá para corrigir, tá? E eu vou corrigir logo mais Ainda falta pintar essa parte aqui de branco, tá? Eu também coloquei alguns detalhes em laranja aqui Para ficar um pouco mais bonito, mais chamativo Também fiz umas modificações aqui na cabeça do nosso robô, tá? São modificações poucas, mas eu fiz essas modificações Primeira modificação foi no olho No olho direito aqui dele Ou melhor, no olho esquerdo Este olho aqui, ele era um pouco mais para cima, tá? Ficava uma coisa meio feia Um para cima, outro para baixo Aí eu tive que fazer um corte aqui E descer mais um pouco o olho Aí eu coloquei uma massa aqui Massa de gesso Para poder fechar o buraco E ficou bem perfeito aí Não é nem para perceber Que teve uma modificação aí Nessa parte do olho do nosso robô, tá? Eu vou tirar o zoom aqui Vou virar o robô aqui A parte de trás dele Para a gente mostrar uma organização Que eu fiz Na parte de dentro do robô, tá? Girar ele aqui Vou deixar a organização aqui Para quase todo Ficar isso daqui novamente Tudo bem Vamos lá Vou baixar aqui a câmera mais um pouco Pronto Ó galera Fiz umas modificaçõeszinhas Aqui como vocês podem ver O Arduino era aqui no meio Eu removi aquela parte aqui do meio Para tirar o Arduino, tá? Coloquei ele aqui A protoboard que tinha Que tem os componentes Eu coloquei ela também Aqui desse lado Ou seja Ficou bem mais organizado De uma forma geral Ficou muito bom agora De se encaixar novos componentes Desse outro lado aqui Ficou esse espaço Para a gente poder fixar Outra protoboard Que vai ser a protoboard Que vai ter todas as conexões Dos servos E de alguns outros sensores também O módulo bluetooth Ficou aqui embaixo Fixado aqui, tá? Eu vou remover a câmera Só para a gente mostrar Mais um pouco de perto Para vocês, ó Aqui Ficou a protoboard, tá? Aqui ela A protoboard com o módulo de voz Aqui está o Arduino, ó Arduino aí Aqui em cima está o módulo De tempo real Ou seja Esse módulozinho Ele guarda Data e hora Que a gente conhece, tá? Aqui tem alguns módulos Sensores de touch Que está tão solto aqui, ó A gente fixa isso daqui São os servos aqui Que a gente já conhece E eu fiz uma modificação No Arduino Que modificação foi essa? Aqui no Arduino Tem uma porta USB Para a gente conectar, certo? Então eu removi essa porta Coloquei os quatro fios Dela aqui, ó Coloquei quatro fios jumper E peguei a porta que estava aqui E coloquei ela aqui, ó Tá? Para a gente poder fazer Conexões com o Arduino Sem ter preciso Abrir o nosso robô Ou seja A gente pode conectar agora O nosso OneBot No computador Sem ter que abrir a carcaça dele Quando ela estiver fechada Aqui dentro também tem uns fios jumper Da portinha USB Para a gente poder conectar Nos fios que saem Do Arduino Então foi uma adaptação que eu fiz Ficou muito boa por sinal Isso ajuda bastante Na organização do projeto Fica legal? Vou colocar aqui a câmera No lugar dela de novo Pronto Outra coisa que eu fiz também Eu acho que eu não mostrei para vocês Mas vou mostrar agora Foi a introdução De um sensor Tá? Um sensor PIR Esse daqui Eu vou ver se eu consigo Fixar a câmera Nesta posição Pronto Aqui, ó Fiz a introdução De um sensor PIR Esse sensor PIR Ele tem como finalidade Identificar movimentos Tá? Ou seja O movimento de alguém Que passa aqui perto dele Ele vai detectar Este movimento Então qual será a função Desse sensor Dentro do robô? Muito simples Com esse sensor O Unbox vai saber Se tem alguma coisa Perto dele Tem alguma pessoa Perto dele Algum animal Que ele pode Interagir com esse ser Tá? Que estiver perto dele Através desse sensor Por quê? Bom O Unbox Ele só vai falar Com uma pessoa Se ele detectar Que tem alguém Perto dele Ele não é igual Uma pessoa Que vai ver Ele não vai enxergar Então ele usa Artifícios Que são os sensores Para poder se Se comunicar Com essas pessoas E para que ele possa Se comunicar Ele tem que saber Ele tem que descobrir Se alguém está perto dele Se alguém está próximo a ele Então é com base Nesse sensor aqui Esse sensor aqui Vai detectar Se tem alguém Próximo a ele E vai mandar informação Para o Arduino Vai dizer Olha Tem alguém aqui Fala com essa pessoa Fica assim Esse sensor Ele tem um ângulo De leitura De 180 graus Porque essa bolinha Aqui é uma esfera Ela é uma esfera Então ele tem uma leitura De 180 graus Também temos Outro sensor Desse Nesse outro lado Aqui Até uns imperfeições Aqui galera Que eu vou corrigir Depois A tinta Que acabou Descascando Tem outro sensor Aqui desse outro lado Também faz uma leitura De 180 graus Com isso O robô consegue saber Tudo que tiver Ao seu arredor Devido a esses sensores Aqui Tá Na parte frontal Do nosso Webbot Temos aqui A boca dele Eu ainda não achei Tá Eu ainda não Pensei Em alguma coisa Para colocar aqui Eu pensei Vou colocar Uma telinha Uma telinha OLED Que vai fazer O robô Sorrir Fazer Modificações Com a boca Com essa telinha OLED Só que ainda não foi Nasa decidido Ainda vou ver Como é que vai ficar O design Se vai ficar Chamativo Ou se vai ficar Muito feio Se der certo Eu vou colocar Aqui essa tela OLED Ou um display Qualquer Para fazer Essas emoções Do nosso OneBot Tá bom Outra coisa Que eu também estou pensando Para fazer No OneBot É o que É Uma base De carregamento Automática Para ele Essa base Ela vai ficar Em algum cômodo Da minha casa Pode ficar Qualquer cômodo E quando o robô OneBot Identificar Que sua bateria Está fraca Tá Ele vai Procurar Essa base E vai se auto Carregar sozinho Não precisa ninguém Ir lá E conectar um cabo Nele Ele vai procurar A base E vai carregar Sozinho Qual é a lógica Para isso Simples A lógica É simples O robô detecta Que está Sem energia A energia dele Está pouca O que ele tem que fazer Procurar a base Certo Como ele vai procurar Essa base E o robô Ele não vai saber Onde a base Está Ele vai ter que fazer Uma busca Por dentro da casa Então ele vai fazer O uso Desses sensores Desses sensores Que são os sensores Ultrassônicos Ele vai começar A andar Pela casa Vai ficar andando Andando E desviando Dos orbitados Através desses sensores Aqui Que são os sensores Ultrassônicos Lá no No cômodo Que tiver A A base O robô vai identificar Essa base Por que? Porque essa base Ela vai emitir Um sinal Infravermelho Com um código Esse código Vai viajar Lá da base E vai ser captado Por um receptor Infravermelho Que terá dentro Do robô Então quando o robô Detectar Este sinal Infravermelho Ele vai saber Qual é a posição Que a base está Por que? Porque terá vários Sensores ultrassônicos Por exemplo Digamos que tenha Um sensor aqui Outro aqui E um aqui na frente Se esse sensor aqui Da direita Detectar O sinal primeiro Então o robô Vai saber Que a base Está para essa direção Então ele vira O corpo para lá E vai em direção a ela Quando ele estiver Chegando próximo A essa base Né Próxima a essa base Vai ter uma Uma trilha Tá Uma trilha preta Ele vai utilizar Dois sensores de cor Que vai ter Vai ter aqui embaixo Da base dele Dois sensores de cor E esses sensores de cor Vão detectar Essa fita preta E vão conduzir O robô até a base Uma vez que o robô Esteja na base Ele vai Acoplar-se A essa base E vai desligar Vai desligar Todos os motores E vai iniciar o carregamento Tá A lógica é essa Na teoria É muito bom Tá Tá muito boa Essa lógica Vamos ver na prática Se vai funcionar Tá bom E é isso galera Se gostou desse vídeo Dá um like No nosso vídeo Se inscreve No nosso canal Isso é muito bom Isso é muito importante Para o desenvolvimento De novos projetos Tá galera E até a próxima E até a próxima